Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você corre o risco de parecer muito envolvido nas suas próprias preocupações e precisa relaxar. Você está sobrecarregado de trabalho, mas diminuir a velocidade vai parecer mais difícil do que continuar como você é. Tente encontrar um equilíbrio. Humor Você só poderá contar com você mesmo para manter o ritmo que começou. Leve-o lentamente. Amor Você vai saber como liderar suavemente discussões com seu parceiro exatamente onde você quer. É hora de revelar seus planos e falar sobre seus desejos para se fazer compreender além de suas contradições. Dinheiro Você vai ter problemas para organizar suas prioridades. Você vai fazer outras coisas, mas vai ter que fazer um esforço para colocar as coisas em ordem. Trabalho Você vai redefinir seus objetivos. Este balanço das coisas lhe permitirá ser mais preciso em tudo que você faz. Tenha um bom dia touro, até amanhã. Tchau 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 Tchau